Amigas, oi amigos, tudo bem? Nós estamos no Alto de Coutos para conduzir Dona Julieta para fazer uns exames na policlínica de Cajazeiras. Ou seja, se o subúrbio ferroviário já tivesse a sua policlínica, essa senhora de quase 80 anos não ia precisar se deslocar daqui do Alto de Coutos para Cajazeiras. Então eu peço encarecidamente ao governador do estado e ao prefeito de Salvador que acabe com o impasse e vamos construir já a policlínica. Vamos agora se dirigir para Cajazeiras, Dona Julieta, que vai realmente tentar fazer os exames lá em Cajazeiras. É longe, hein? Rádio Subú para a Pontonete. Amigas, acabei de chegar, meus amigos, aqui no primeiro hospital municipal de Salvador. Então, deslocamos com a Dona Julieta de Coutos, do Alto de Coutos, e viemos aqui para poder fazer os exames. Ou seja, se o subúrbio ferroviário já tivesse sua policlínica, a Dona Julieta não ia precisar fazer esse deslocamento. A Rádio Suburbana, a Pontonete e toda a família de J. Sandro ajudou na logística. Viemos de carro, de Alto de Coutos, até Cajazeiras, Boca da Mata, para que Dona Julieta pudesse realizar os seus exames. Então, eu peço, encarecidamente, toda a comunidade do subúrbio ferroviário solicita ao Governador do Estado, Sr. Rui Costa, e o Prefeito de Salvador, Sr. ACM Neto, a construção imediata da policlínica de escada. Acabar com os impasses e dar continuidade à construção. O povo padece, o povo deseja e precisa. Rádio Suburbana, Ponto Net, deu na mídia, deu aqui.